Fala galera do BNDES Garagem Pergunta, eu sou Ricardo Moraes e estamos aqui mais uma vez com um vídeo, a série BNDES Garagem Pergunta, essa série de vídeos da trilha empreendedora e dessa vez a gente vai trazer um tópico super interessante que é sobre fundos de investimento, venture capital, falando um pouco sobre dinheiro, como conseguir essa parte da trilha empreendedora e para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com a Paula Salomão, obrigado Paula. Obrigada Ricardo, é um prazer estar com vocês e discutir um tópico que tem tantas questões, traz tantos tabus e é tão importante nesse mundo do empreendedorismo. Com certeza, e a Paula é a gestora da Antera Gestão de Recursos, então Paula, vamos começar um pouco, fala sobre a Antera, fala um pouco da história. Então a Antera é uma gestora pioneira no Brasil, na área de venture capital, a gente em 2007 começou a gestão do Criatec, que foi o primeiro fundo de capital semente, um fundo do BNDES, que veio muito para criar esse mercado, hoje a gente vê esse ambiente tão pungente, tão cheio de vida, naquela época não existia, não tinha fundo de capital semente no Brasil e o Criatec veio com essa função de cobrir essa lacuna de mercado e a Antera foi a gestora que começou esse movimento. Há quantos anos atrás? Foi em 2007, vão fazer 12 anos já de Criatec. E já foram, no Criatec foram 36 investimentos, a gente já teve 28 saídas, então é um fundo que já está se aproximando do seu fim, a gente tem os oito negócios campeões na carteira e agora a gente já é desde 2015 a gestora do Primatec, que foi o segundo fundo, também um fundo com potencial inovador, ele é um fundo que investe em empresas instaladas em incubadoras e parques, ele veio de um projeto da FINEP para desenvolver e estimular as empresas instaladas nesses ambientes e ele tem um caráter muito diferente porque ele retorna parte do resultado do fundo para esses ambientes, para esse ecossistema. Então é um fundo que tem um perfil muito bacana e também tem o BNDES, assim como o BANDES, BDMG e FAPEMIG como cotistas, para estimular e fazer crescer ainda mais esse ambiente, esse ecossistema empreendedor no Brasil. Que bacana! Então o Criatec, ele tem a composição dos investidores 80% do BNDES, como um dos grandes investidores líderes, e no Primatec o BNDES também é um dos investidores líderes com 40% do fundo, muito bacana. E legal, então uma dica aí para vocês, empreendedores, se instalem em incubadoras e parques tecnológicos para poder acessar, pelo menos ter a oportunidade de participar do Primatec. O Primatec continua aberto e quanto que é o total desse fundo? Os dois fundos são de 100 milhões, o Primatec também é um fundo de 100 milhões, a gente já tem mais da metade da carteira dele investida atualmente, a gente vai fazer mais uns 6 investimentos até final, meados do ano que vem, então a gente ainda está prospectando, está procurando negócios, então é importante mesmo os negócios de base tecnológica, aquele que a gente chama de mais hard science, que eles possam encontrar no fundo um ambiente para ajudá-los a crescer. Que legal, e até quanto vocês investem? A gente investe até 15 milhões, a gente começa com um ticket de 1 milhão, vai até 15, o nosso ticket médio hoje está variando na casa de 4 milhões, 4, 5 milhões, então nesse montante a gente consegue brincar, a gente às vezes faz co-investimentos também com outras gestoras, então dependendo do negócio, do potencial de mercado, a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente consegue entrar e investir nessas startups. E você comentou antes da nossa entrevista que o fundo Primatec está no final do ciclo de investimento, do ciclo de um fundo de investimento, por isso a média subiu de 1, foi lá para 4, 5 milhões, porque vocês buscam startups um pouco mais avançadas nesse último ano de investimento. Esse ponto é muito importante porque a gente, discutindo sobre essa questão de como captar e os empreendedores o que fazer, quando você olha para o dinheiro e para as gestoras e para os fundos que estão dispersos, a gente presta muito pouca atenção nas características que eles têm, e os fundos eles têm um prazo de validade, eles têm um período de investimento, eles têm um período onde eles estão prospectando negócios e colocando negócios para dentro. Quando você está no início do fundo, você ainda tem muito tempo para poder fazer o negócio amadurecer, esperar ele dar o resultado e fazer uma boa saída. Quando você já está chegando no final desse período de investimento, você vai ter pouco tempo de relacionamento com aquela startup antes do fundo sair, porque o relacionamento com o investidor é um relacionamento com o prazo de fim. Então, a gente como está se aproximando desse tempo de final de investimento, a gente está olhando para as startups um pouco mais maduras, com negócios um pouco mais consolidadas, porque isso, a gente vai ter tempo de colocar o dinheiro, acelerar essas startups, ver o resultado disso e fazer uma boa saída antes do fundo terminar. Então, entender esses prazos e esses tempos de fundo é muito importante quando você está captando o investimento. Que legal! Então, a gente tem no fundo de investimento três grandes ciclos, dentro do mundo, quer dizer, um grande ciclo com três grandes estágios. O primeiro estágio de investimento, quanto tempo é o período? Geralmente, o período de investimento gira em torno de quatro, cinco, seis anos. Não muda muito disso. E depois você tem o mesmo período de desinvestimento. Obviamente, você pode ter um negócio que você entra e sai rapidamente, mas geralmente você faz o desinvestimento no final do fundo. E aí é mais ou menos quatro, cinco ou seis anos. Isso varia e pode ser prorrogável dependendo do estágio, do momento econômico, de como que tiver a gestão do fundo. Então, a gente tem o período inicial investimento de quatro a cinco anos, depois a fase de maturação, que é esse segundo estágio que está entre a fase, acabou o período de investimento, agora os negócios têm que crescer. Isso. Para entrar na fase de desinvestimento, então, o ciclo de vida de um fundo, que a gente está falando, de 10 a 12 anos, podendo ser estendido dependendo do macro cenário. É isso. Legal, bacana. Então, já fica a dica aí, gente. Vamos buscar esse cheque da Antera em parques tecnológicos e incubadoras. Mas me fala um pouco, então, como que a gente se prepara para isso. Porque a gente conhece agora a dinâmica do fundo, mas beleza. O que vocês olham? Quais são os aspectos mais relevantes para uma startup? Quando você começa um período de captação de investimento, e aí olhando sobre uma ótica do empreendedor, você tem que saber o tipo de dinheiro que você precisa e o tipo de investidor que você vai buscar. E dependendo desse perfil, você tem que oferecer um tipo de informação diferente. Por exemplo, se você for buscar um fundo, um anjo, ou uma subvenção, geralmente ele vai estar muito preocupado com a prototipação, com o desenvolvimento tecnológico, com o início da validação, o desenvolvimento do seu mercado, coisas desse tipo. À medida que você vai evoluindo e as captações se tornam um pouco maiores, e aí você entra num seed money, num venture capital early stage, está rodando uma série A, você tem que oferecer para o investidor um outro tipo de informação. porque ele já está preocupado no tamanho do seu mercado, no problema que você resolve, a relevância daquilo a nível nacional, a nível global, se o seu negócio tem potencial de escala, que modelo de negócio que você está construindo para abordar o mercado. Então, essas informações são importantes para o fundo, para o gestor que vai avaliar o seu negócio, entender se com aquele recurso que ele vai aportar, ele consegue fazer com que o seu negócio saia de um determinado estágio e cresça para um outro estágio, que vai te levar para um momento, onde você vai estar num tamanho significativo para que o fundo faça a saída. Então, a gente, quando a gente olha, é muito isso, a validação do negócio, se ele resolve um problema relevante, se o mercado é grande o suficiente, se existe uma tecnologia, como a gente investe em negócios de base tecnológica, existe uma tecnologia por trás, robusta, diferencial, que esteja numa rota correta, que é relevante, que está em linha com o que tem sido desenvolvido no mundo, se a equipe de empreendedores é capaz de levar aquele negócio adiante, a gente já sai de uma equipe com um perfil muito técnico, que é uma equipe muito inicial de negócio, para uma equipe com mais perfil de gestão, com mais perfil de entrada de mercado, de absorção de clientes e de crescimento, e se essa equipe consegue efetivamente estruturar a empresa para esse crescimento, e obviamente a gente faz uma discussão das questões financeiras daquele negócio, se aquela lógica que foi montada para o negócio para de pé, essas coisas fazem sentido. Que legal! E aí você comentou que existem três rotas, a rota da tecnologia, a rota do negócio, e a rota do dinheiro. Muito bacana. Pois é, porque se o negócio não está na rota tecnológica certa, ele vai desenvolver, por exemplo, é como se você fizesse hoje, e falasse assim, Ah, Paulo, eu vou empreender um negócio de máquina de escrever, sendo que a gente já sabe que veio o computador, e que sabe que daqui a pouco se bobear, nem computador mais tem. Então, a rota tecnológica é o que guia isso, para eu saber se você está em linha com o que a tecnologia mundial, e o que a fronteira do conhecimento diz que é uma tendência. A rota do negócio é se o seu modelo de negócio é escalável, se você consegue ter uma empresa que cresce, se você consegue fazer a gestão disso, se você cuida e acompanha os indicadores necessários, para que o negócio se estruture da melhor forma possível. E a rota do dinheiro para o investidor é muito importante, porque a gente, obviamente, a gente gosta muito dos nossos empreendedores, mas a gente vai querer terminar o nosso relacionamento com eles, e ter uma boa saída para todo mundo no final. Então, a gente olha se existe investimento nesse setor, se existem empresas, outros fundos aportando dinheiro, para a gente saber como é que a gente sai. Ou se alguma empresa já fez um IPO, ou se existem grandes empresas consolidando o mercado e comprando empresas naquela tecnologia. Então, quais são as estratégias de saída e qual é a rota do dinheiro mesmo nesse mercado, se tem, se existe essa rota. Que bacana. E você comentou aqui também sobre as buzzwords, aquelas palavras da moda. Então, quer dizer que é só chegar para a Antera, falar que eu tenho uma startup de inteligência artificial, baseada em blockchain, usando machine learning, que vocês investem em mim. Com MRR lindo, com UX. Não. Não, não, não. Não mesmo. E esse é um fator engraçado, porque a gente recebe muita proposta de investimento, e muito empreendedor que vem se apresentar para a gente. E, às vezes, você vê aquele cenário de palavras maravilhoso, e um monte de palavras ligadas à tecnologia, ligadas ao negócio, ligadas aos seus indicadores. E, na verdade, quando você vai espremer mesmo o negócio, não sai muito caldo. Então, a gente brinca que é menos buzzwords, mas na real mesmo. Então, você tem que ter... Muitas vezes, por exemplo, o empreendedor chega falando ah, porque o meu churn está, sei lá, de 10%, que é excelente no mercado, e tal, e piriri. E aí, você pergunta, tá, mas você tem... Qual seria a sua estratégia para poder fazer retenção desse cliente na plataforma? Ou como que você está se posicionando frente aos concorrentes? Ou que estrutura estratégica você está usando para ganhar mercado? Ou que tipo de política você tem de retenção? Como é que está a sua equipe de pós-venda? E aí, quando você começa a entender um pouco mais sobre o negócio, ele trouxe aquele dado, aquela informação sobre o churn dele, que é maravilhoso. Mas se você começa a ver o que ele está fazendo efetivamente na prática do negócio, como é que ele está se preparando para efetivamente segurar o cliente na plataforma dele, reter o cliente, diminuir esse custo que ele tem de gestão, trabalhar no pós-venda, efetivamente melhorar o relacionamento que ele tem com a sua base de clientes, você vê que as coisas não são tão sólidas. Então, assim, existem infinitas buzzwords. No mundo tecnológico, geralmente, as buzzwords, elas vêm maquiando um pouco uma falta de conhecimento do negócio. Então, você pergunta, o seu negócio é do quê? Ele é um negócio de tecnologia que envolve inteligência artificial, com linguagem computacional, com redes neurais. E você, tá, mas o seu negócio é o quê? Para quem que você vende? Que problema você resolve? Não adianta você juntar um monte de tecnologia se você não tem um problema real, se você não tem uma solução, se você não tem um mercado pronto para absorver aquilo e se você não sabe qual é a sua proposta de valor real. Que bacana. Então, é muito importante a dica. Invistam na tecnologia, mas também invistam nos processos, na empresa, na governança, nos processos internos, que é aquela parte um pouco mais chata, um pouco mais burocrática, mas não precisa ser, não precisa trazer essas travas. Precisa trazer a inteligência do processo para a escalabilidade, inclusive, do negócio. Então, é o que eu estou pegando aqui, que muitos fundos de investimento investem na tecnologia, porém, elas investem na empresa que tem uma tecnologia. Então, você precisa ter a empresa no lugar, né? Justamente. Que legal. E quanto tempo, mais ou menos, de negociação? Como é que é o processo, assim? Geralmente, os empreendedores, a gente tem um canal muito aberto com os empreendedores, então, a gente participa de eventos, a gente vai até, a gente, o Primatec, ele tem uma estrutura que chama Rede Primatec, então, a gente vai até as incubadoras e os parques e faz eventos nesses ambientes, para poder identificar quem são as melhores oportunidades de negócio. A gente participa de eventos, a gente acompanha os rankings, então, a gente está sempre de olho. O nosso processo, ele é totalmente transparente, até por ter cotistas, como bancos de investimento público, a gente tem um processo de seleção muito transparente, então, todos os negócios que, porventura, chegam até a gente, eles se cadastram num sistema e, aí, a partir desse cadastro, a gente começa a fazer a análise do negócio. Então, a gente vai interagindo com os empreendedores para saber se eles estão no momento para receber o dinheiro, se eles têm a estrutura necessária para que isso aconteça, se o negócio está preparado, e, aí, a gente vai seguindo nesse relacionamento e entendendo cada vez mais o negócio. A partir do momento que a gente acha que aquilo se configurou como uma oportunidade, então, a gente se alinhou em termos de relacionamento, porque relação com o fundo é uma relação entre pessoas, entre pares, entre negócios, então, a partir do momento que faz sentido tanto para a gestora, para o fundo, quanto para o empreendedor fazer uma negociação, a gente segue para isso e, aí, isso dura em torno de um mês, até três meses, seis meses, dependendo da dificuldade de negociação dos parceiros que estão envolvidos, então, a gente segue para uma... depois desse acompanhamento e análise do negócio, a gente passa por esse período de negociação e, aí, apresentação para os nossos cotistas e fechamento do investimento. Esse processo todo pode demorar em torno de três meses, até seis meses ou até mais, dependendo do negócio, dependendo do empreendedor, da complexidade da transação. Que bacana! E, aí, já fica essa grande dica, quando que é o melhor momento para se captar investimento? Quando você não precisa de dinheiro, definitivamente. Porque a gente recebe muito empreendedor que fala assim, mas daqui a dois meses eu já não tenho dinheiro para pagar minha folha. Então, você não tem que conversar comigo. Você já está num momento que não vale a pena vir falar com o fundo porque você vai fazer uma má negociação. Então, assim, o momento que você tem que relacionar com o investidor é quando você não precisa de investimento. Até porque o relacionamento com o investidor é um relacionamento de longo prazo. São pessoas que se conhecem que têm que estabelecer um vínculo de confiança porque vão passar 10 anos durante o período do fundo trabalhando juntas e que vão passar por momentos bons e ruins e que vão passar por momentos de altas e baixas no negócio. Então, o fundo tem que estar junto com você para te ajudar a construir esse caminho. Então, você tem que construir esse relacionamento desde antes de quando você precisa do dinheiro. Então, a gente brinca que os empreendedores têm que se apresentar para a gente, eles têm que nos cativar e a gente tem que manter esse relacionamento para que comece no dia que fizer sentido para as duas partes fechar o namoro, o relacionamento, o investimento ali a gente conseguir efetivamente ter um processo super saudável de negociação e de investimento e de relacionamento durante o período de aceleração daquele negócio. Porque a gente quer contribuir para que o negócio cresça e que todo mundo no final tenha o ganho que é o que a gente espera. É, com certeza. E acho que é muito importante deixar isso claro que numa negociação entre fundos de investimento e empreendedores não é uma negociação ganha-perde. É uma negociação ganha-ganha, como você está falando. É o início de um relacionamento a partir do investimento é um relacionamento de longo prazo. Sim. E eu gosto muito dessa frase que é não busca investimento quando você precisa e sim busca investimento quando você tem uma oportunidade para oferecer para que a outra pessoa ganhe junto com você. Sim. Até porque o fundo ele não vai entrar para cobrir um buraco. O fundo ele vai entrar, o investidor ele vai entrar para te ajudar a crescer, para te alavancar. Então se você está desesperado precisando de capital para cobrir algum rombo você pode ser que não tenha não consiga ter tanto sucesso naquela sua empreitada. Então você tem que buscar o fundo quando você efetivamente precisa que o fundo te ajude a crescer, te ajude a escalar, te alavanque. Então esse é o melhor momento. Que legal. Então eu tenho uma startup ela está nesse momento ela está capitalizada a gente está ganhando dinheiro. Como que eu entro em contato com a Antera? Entro em contato ou direto com a Antera contato arroba anteragr.com.br e aí eu vou ter um prazer de responder porque eu sou a pessoa que simpaticamente faz o filtro inicial da gestão. Então já fica a dica escreve Oi Paula Salomão tudo bem? Pode ser é um canal muito bacana. A gente tem esses eventos nos parques que o nosso gestor operacional a equipe da Brain sempre está nos parques prospectando e vendo esses negócios nesses ambientes participando de eventos participando de bancas assim como sempre a equipe da Antera também está circulando nesses ambientes e a gente tem o sistema Primatec que é www.fundoprimatec.com.br onde a startup pode se cadastrar no sistema e aí preencher informações gerais sobre o negócio deixar o material e é onde a gente começa a investigar sobre aquela oportunidade para ver se faz sentido para a gente se está alinhada com a nossa tese de investimento se está dentro do que a gente procura Que legal Então acho que a dica fica em busca em diversos pontos de contato não se inscreva somente no site se inscreva no site do fundo Primatec mas também se inscreva encontre no evento mande um e-mail é um processo de relacionamento Procure se relacionar Muito legal Então Paula dicas finais o que você falaria para as pessoas? Nesse mundo de investimento a gente estava até comentando um pouco antes Tem muita gente hoje em dia falando sobre isso tem muita gente tentando esclarecer pontos existem muitas informações boas existem muitas informações não tão boas A gente como gestora a gente está buscando esclarecer e tornar algumas relações mais justas tornar algumas informações mais claras A gente vê muito investidor perdido a gente vê muito empreendedor perdido Então acho que para a gente tornar o nosso ambiente realmente frutífero e fazer com que o ecossistema efetivamente floresça a gente precisa ter uma atuação se expor mais e falar mais e discutir mais tópicos como alguns desses que a gente trouxe aqui Então assim como palavras finais é conte com a gente no que precisar para esclarecer pontos a gente está sempre aberto tanto seja para rotas de investimentos seja para esclarecimentos e discussões e conselhos e o que for o empreendedor ele tem que entender que apesar do dinheiro parecer sempre igual o dinheiro ele tem ele tem marcas ele tem características diferentes então saber encontrar o dinheiro certo para o momento certo do seu negócio é imprescindível porque senão você vai bater com a porta na cara e não vai conseguir ter sucesso naquela sua empreitada e vai achar que é por culpa do seu negócio ou outra questão então assim entender as características dos fundos entender as características dos gestores conhecer mais sobre esse mercado desmistificar perguntar tentar entender buscar informação isso é imprescindível e aí contem com a gente para isso que a gente está aqui para tentar quebrar um pouco dos tabus e falar um pouco dos processos para que as informações estejam cada vez mais claras que legal e sabe o dia que tem muita informação sobre essa parte da educação empreendedora BNDES Garage Pergunta Paula mais uma vez obrigado você tem rede social? sim qual que é o seu arroba? arroba paula salomão martins qualquer coisa tem o e-mail paula.salomão arroba anteragr.com.br maravilha eu sou o Ricardo Moraes arroba o Ricardo Moraes e mais um fim de um BNDES Garage Pergunta beijo e até a próxima você tem que saber o tipo de dinheiro que você precisa e o tipo de investidor que você vai buscar e até a próxima